Eu joguei uma cadeira no capelo na hora da reunião. Mas por quê? O que que rolou? Porque é o seguinte, por mais que você jogava bem um jogo, no outro jogo ele podia te deixar no banco, como podia te deixar de fora. Você ia, mas você ficava na arquibancada, te cortava ali na hora do jogo. Jogamos contra o Milan, em casa, em Roma, ganhamos de 1x0. Eu dei o passo pro Totti, ganhei troféu, o melhor jogador. Falei, agora não tem como esse Lazare, entra e me tirar do time. Esperamos o outro jogo, aí tô aqui. O Cafô aqui, aqui, ó, daí e tal. Aí ele começa. Ó, vai jogar fulano, Beltano, Ciclano. No meio campo vai jogar o Emerson, Tomasi e o Zanetti. Aí eu já fechei a cara, né, mano? Fiquei mais puto quando ele falou, aí o banco de reserva vai ser fulano, Beltano, Ciclano, o Marco vai pra tribuna. Aí ele falando aqui, eu já comecei a olhar pra janela. Tinha uma janelona aqui, eu já comecei a olhar. Aí o Cafô, tipo, mano, esse neguinho vai fazer merda, mano, esse neguinho vai zoar o barraco. Não deu outra. Olha o que ele falou, tipo, boca a lupa, boa sorte. Levantei, conforme levantei, peguei a cadeira, esse jogo, vup! Pra cima dele. Lá em cima dele, pegou na perna dele. Depois desse acontecido, ele colocou pra você pra jogar de novo? Porra nenhuma, jogou nada, parceiro. Por isso que eu fui pro Betis embora.